Campanha é o poder. As pessoas compram quando existe input, quando existe um motivo. E é por isso que campanha do Dia das Mães funciona, e é por isso que Black Friday funciona, e é por isso que Natal funciona. É por isso que Dia dos Namorados funciona, porque são datas que surgiram para que as pessoas criem campanhas, para que as pessoas criem estratégias de potencializar as vendas. Você quer aprender a fazer campanhas? Hoje eu vou revelar para você uma campanha que me fez faturar mais de 50 mil reais. Só que eu só vou te contar se você clicar aqui em cima e se inscrever no canal, se você deixar o seu like e comentar aqui embaixo a hashtag inteligência do YouTube. Posso contar contigo? Eu sou Sabrina Nunes e vou ajudar você a criar campanhas que vendem todos os dias para vender os seus produtos físicos pela internet. Assim como eu faço na Francisca Joias, que hoje é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Eu precisava muito vender. Era fim de mês, faltavam 10 dias para bater o mês, e eu não tinha batido a minha meta ainda. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Por que que no Black Friday eu tenho um estouro de venda e nos outros meses eu não vendo tanto? O que que acontece? Por que que as pessoas compram mais em determinados períodos e menos em outros períodos? Comecei a pensar sobre isso e entender, li também alguns artigos, alguns materiais, e entender que as pessoas compram por input. Elas compram porque elas veem alguma oportunidade. Elas compram porque elas percebem que naquele momento o produto vai ser útil para elas. Elas compram porque elas viram que existe uma urgência, que se elas não comprarem elas vão perder aquela oportunidade. Elas compram porque existe emoção, elas compram por impulso, elas compram por amor. O nosso produto, porque eu tenho certeza que você vende moda, beleza, decoração, algo relacionado ao universo de beleza, é um produto que é vendido através da emoção, muito ligado à urgência. Então se você quer vender muito, se você quer ter sucesso, você precisa entender como as pessoas pensam, como as pessoas agem para que você crie campanhas e estratégias que vendem todos os dias. Mas vou te contar, a menina precisava muito vender, precisava bater minha meta. E estava longe da minha meta. E eu fiquei pensando em coisas que às vezes viram chiclete na cabeça das pessoas. As pessoas, nós humanos, nós gostamos de coisas simples, fáceis e eficazes. Daqui até o final do vídeo, quando eu fizer assim para você, você vai saber, simples, fácil e eficazes. Por quê? Porque é legal, porque é simples, fácil e eficazes, porque você vai decorar isso, porque é simples, fácil e eficazes de falar, é bonitinho e faz sentido. Agora imagina, qual tipo de campanha eu poderia criar para os meus clientes que fosse oferecendo um desconto, mas que não fosse, ah, promoção, muitas marcas, muitos empreendedores, e eu sei que você é um desses que faz essa cagada, essa cagada na tua empresa. Ou crie uma campanha de promoção, ou crie uma campanha de novidade. Para de vender novidade. Crie campanhas e estratégias que conectem com a sua audiência, não necessariamente com produtos novos. Pare com essa dependência de só vender porque tem novidade, aí não vende, você faz o que? Queima. Bota em desconto, e quando você coloca desconto, o que acontece? Você perde lucratividade. E foi nessa roda gigante de pensamentos que eu entendi que nós precisamos ter campanhas, estratégias para gerar inputs, para dar um empurrãozinho que faltava no nosso cliente para ele comprar. Por quê? Vender, gente, vender não é chato, não. Vender é legal. As pessoas odeiam vendedores, eu não sei por quê. Os vendedores não gostam de vender, eu amo vender. Quando eu vendo para o meu cliente um produto, eu não estou empurrando um produto nele. Eu estou oferecendo para ele um produto para ele ficar mais bonito, para elevar a sua autoestima, para que ele se sinta mais confiante, mais belo. Porque eu vendo beleza. E você? Você já entendeu o que você vende? A Francisca Joias hoje é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil porque a gente vende beleza. A gente não vende semi-joias. E eu pensei, que tipo de campanha eu posso trazer para os meus clientes e para pessoas que não são clientes? Isso é uma grande sacada. Entender se a sua campanha é uma campanha de aquisição de novos clientes ou uma campanha para vender mais para os mesmos clientes? Porque cada tipo de campanha tem um objetivo. Se ela tem um objetivo, ela tem uma estratégia distinta. Primeira coisa é entender isso. E foi assim que eu criei uma campanha chamada 24 horas, 24 brincos, 24 reais. Eu vou te contar tudo o que eu fiz com essa campanha e como você pode aplicar isso no seu negócio mas eu preciso que você se inscreva no canal comenta aqui embaixo hashtag inteligência do YouTube Posso contar contigo? Se eu fizesse uma campanha só de outlet, promoção ela não teria o mesmo impacto quanto 24 horas, 24 brincos, 24 reais. Por quê? Porque ela é simples, prática e eficaz. A pessoa entende em uma frase o que vai acontecer naquele dia e é óbvio, aí você acrescenta as pimentinhas, o tempero e qual é o tempero para a campanha dar certo? É gerar antecipação? É gerar valor? É fazer a campanha bem feita? Com início, meio e fim? Gerando urgência? Ativando os gatilhos mentais dentro da campanha para que as pessoas comprem? Gente, todo mundo hoje utiliza gatilho mental. Quando vocês veem uma propaganda na televisão aquilo por trás dela houve uma cópia por trás dela tem gatilhos mentais Então você precisa estudar e entender quais funcionam para o seu negócio E o que a gente fez com a campanha de 24 horas, 24 brincos, 24 reais? Fizemos dela uma campanha de aquisição uma campanha focada em trazer novos clientes Muitas vezes o cliente não comprou ainda porque ele não tem coragem de comprar um produto de 100, de 200, de 500 reais mas um de 24 reais ele vai meter a mão na carteira e vai comprar Então nós entendemos isso que se a gente vendesse um produto mais barato para quem ainda não comprou o nosso produto as chances dele conhecer, amar e se apaixonar pela nossa marca vão ser maiores e sendo maior ele vai voltar e vai comprar de novo Então foi assim que surgiu a campanha Nós divulgamos a campanha em todos os canais que a gente tem disponível na Francisca Joias Seja canal pago ou canal gratuito, seja mídia paga ou mídia gratuita E nessa hora é bom ter um equilíbrio porque imagina, se eu vou criar uma campanha que eu já vou dar um grande desconto não faz sentido eu investir dinheiro no Facebook para divulgar essa campanha, certo? Eu preciso usar essa campanha com a força de mídia orgânica que eu tenho E para isso você tem que usar os canais gratuitos Facebook, Whatsapp, Instagram, Live, Stories Todas essas mídias para que essas mídias tragam as pessoas para poder comprar na sua campanha E a gente divulgou no Instagram, no Youtube em todos os canais que a gente tinha oportunidade de divulgar gratuitamente O grande segredo é bater muito na urgência São só 24 horas Você tem 24 horas para escolher um dos 24 brincos Não precisa ser assim 24 horas, 24 brincos, 24 reais Você pode fazer 24 horas, 5 camisas a 50 reais É legal ter esses trocadilhos com números e nomes porque fica bacana, fica bonito, fica interessante Fica simples, fácil, eficaz, chama atenção Conecta, as pessoas vão se ligar mais vão ter mais interesse em estar acompanhando isso Óbvio, sem esquecer dos temperinhos Quais são os temperinhos? Antecipação Então você já tem que vir avisando a sua clientela, a sua audiência quando vai acontecer isso Urgência, você tem que bater forte falando que são só 24 horas você vai perder, vai acabar, vai acabar você vai ficar de fora Você tem que divulgar As pessoas querem saber mais da sua marca O problema é que tem muito empreendedor que se esconde Tem vergonha de mandar e-mail, envia um e-mail por semana Tá perdendo dinheiro, posso fazer nada por você Esquece de mandar o que? Mensagens no Facebook Pode estar utilizando o Manichat Mas falta o que? Um negócio chamado coragem Porque tem estratégia de Manichat que você consegue utilizar até com o Manichat free, gratuito É só querer fazer acontecer Você pode fazer o que? Um grupo no WhatsApp e divulgar só essa campanha Você pode divulgar essa campanha só para suas listas de transmissão Você pode criar uma campanha poderosa quanto essa e divulgar só para quem já é seu cliente Desde que isso esteja no escopo da campanha Eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas de campanha Cada vez mais eu vou trazer vídeos de campanha para vocês Em breve vem um curso sobre campanhas e estratégias promocionais para vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito E para você que não está vendendo no WhatsApp Seja com campanha ou sem campanha Ou lançando novidade, perdendo dinheiro Igual eu já falei que vocês vão perder Vão perder Tem o meu curso WhatsApp Máquina de Vendas Que pode te ajudar em muito Pode potencializar em muito essas estratégias para você De maneira simples e eficaz E? Eu sei que você sabe Comenta aqui embaixo Deixa eu saber se você sabe Qual que é a terceira palavra Você sabe, Breno? Sei Qual é? Validada Muito bom E por que é validada? Porque eu já fiz Eu já fiz E em 24 horas nós vendemos mais de 50 mil reais Com brincos É óbvio que alguns itens vão acabar Então imagina Eu coloquei lá 24 brincos Algum deles acabou Não repõe Deixe esgotar Deixe acabar Porque as pessoas vão chegar e falar Nossa, vários modelos já acabaram Isso gera mais o que? Mais urgência Mais desejo de comprar Você já chegou numa loja E viu um produto que só tem tamanho P E você usa PP Vou nem falar que você usa G Você usa PP E só tem um P E tem 10 outros mais bonitos Similares Diferentes Legais Só que você não quer Você quer aquele que acabou O seu tamanho Você quer aquele que acabou Que você viu na foto Do banner Do outdoor Do Instagram E da rede social Por que? A gente quer as coisas E principalmente Quando a gente não tem É que a gente quer mesmo Então use isso também A favor da sua marca Espero que você tenha gostado Muito desse vídeo Comenta aqui embaixo se você gostou Coloca aqui sua dúvida Que eu e meu time estamos aqui Para ajudar você E facilitar a sua jornada Até você realizar o seu sonho Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.